O que é que esse povo tem na cabeça? O cara me bateu com uma tigela do tamanho de um estádio de futebol, o povo que faz esse jogo não é muito certo na cabeça não Mas como é que desvia disso? Esse jogo é muito injusto, aí o cara ainda sai dando cambalhota, o cara tem 120 metros de altura, ainda quer dar uma cambalhota em cima de você E o cara solta fogo, tem tanta paciência, vamos tentar aqui com a pisadinha para ver se resolve nossa vida, não resolve nada, nada resolve, que jogo apelão demais rapaz, já de brincadeira Vamos nessa, vamos nessa, tem que enfrentar esse cara, só porque o cara tem 700 metros de altura, não quer dizer que a gente não pode enfrentar ele Chamo Mímico, vamos usar aqui uma prece para ver se não ajuda, e vamos rezar, e vamos nessa, vamos nessa, vamos ver como é que vai ser esse negócio aí Eu tô, eu tô aqui vendo se eu, se eu crio coragem para ser na mão com esse cara, velho Aí ele tá ali, que não quer nada, tá ali de bobeira, vamos pegar aqui o, a espada de chama da noite É, olha ali ó, o cara, que diabo é isso, velho, que diabo de mecânica é essa, velho Olha, dessa vez eu consegui desviar, pelo menos isso É, o cara, não, aí o problema desse, desse golpe, rapaz, eu odeio quando ele faz isso, velho Véi, pare com isso, você é grande, velho, você tem 700 metros de altura, velho Ó, agora desvi bem, eu não posso ter um minuto de tranquilidade nesse jogo, velho Bora Mímico, dá uma ajuda aí, vá, dá uma ajuda aí O cara levanta o pé, chega a ficar com medo, velho Vamo, isso, 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 o Kamehameha da ajuda o Pokémon O cara já vira, mete safanão na gente É, é Mímico, é com você, velho Resolva aí sua parada, velho Resolva aí lá, tome coragem Não, 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 não vem a dona, não trabalha no topo somente de mim, não É, a bacana esquiva assim, eu chego feliz porque eu nunca consigo esquivar nesse jogo Vamos ver Isso, aí o Mímico jogou a pisadinha Olha que tomar de um Kamehameha Tá lindo, tá lindo Não tem gigante de fogo certo aqui, meu irmão Ah, fica dando cambalhota aí, vai Não, essa parte do fogo Essa parte do fogo é É ruim demais, velho É ruim demais, o cara O cara já não baixa o que ele faz com a gente, ainda joga fogo Não, vamos Vamos dar uma desviada aqui Não, caramba, velho, pare com isso Pare com isso, velho Que chefe é esse, velho Rapaz, velho É desproporcional demais esse jogo, velho Como é que o cabra quer que a gente ganhe De um bicho desse tamanho, velho Bora, Mímico O Mímico apela Não, não, pera aí, velho O cara invoca a chama do fogo Fogo do chão no inferno Não, o Mímico é com você, velho Resolve aí Fome coragem Ai, o bicho ainda pula Meu Deus do céu, velho O problema do Kamehameha que você tem que estar na posição certa Para atingir o cabra Ai, meu Deus do céu Esse jogo não tem pena de mim, velho Deixa eu usar aqui um pouco de vida Podia ter botado até uma coisa, botar um efeito especial Nessa porção Mas não funcionou Ai, o ataco não funciona Não faz diferença Porque ele sempre está numa posição ruim Ai, agora Agora O Mímico fez alguma coisa ali Que machucou o pé dele O Mímico botou para quebrar Foi o Mímico mesmo que fez isso aí Aumentar o salário dele Porque Trabalhou certo Agora está reclamando Na hora de jogar um estádio de futebol Em cima da minha cabeça Aí não é ruim Aí é só Tranquilidade O que esse infeliz vai fazer, velho Não Pelo amor de Deus Pare com isso Pare com isso E ele vai bater com a perna dele O velho não precisava disso Você podia até ir ao médico Podia ter Ter consertado essa perna aí O que que adianta? Você me encher de porrada E ficar com a perna assim Aí, ótimo Tem um olho na barriga dele Ah, meu Deus do céu Ó, se esse olho começar a soltar laser Eu desisto Eu juro por Deus que eu vou desistir Primeiro vamos sair de perto Primeira coisa, você vai sair de perto Você sai de perto Eu quero ter um ataque que atinge o mundo inteiro O Mímico está bom para quebrar Bora, Mímico O cara está dando um golpe de luta livre, velho Tá, agora Não acertou Isso, Mímico Pisadinha, pisadinha Dá-lhe pisadinha de gelo Tome-lhe Kamehameha Que eu nunca acerto Não funciona nada esse Kamehameha meu Aí o bicho vai dar cabalhota Vai parar e dar cabalhota, velho Agora vai explodir o mundo inteiro Como se não bastasse Ele explode o mundo inteiro em cima da gente Então, corre Vamos correr Tomar um pouco de distância Pensando o que faz da vida aqui Bora, Mímico Isso Dá-lhe porrada Bora, Mímico Trabalha certo Bora Kamehameha agora Isso Acertei alguma Acertei alguma Não, não pula em cima de mim não Você não pula em cima de mim não Ó E o pior é que ele fica dando tanta maluquice Que nem em cima do Mímico ele está batendo Sabe, eu vou usar a pisadinha mesmo Que pelo menos Tome Tome-lhe a pisadinha Tome-lhe uma pisadinha E Não Ó Quando chega no finalzinho assim Ele fica com o life embaixo Ele fica querendo matar a gente Não, não Não vai me acertar não Eu vou pular, meu irmão Eu vou pular O Mímico está sofrendo ali, rapaz Isso, Mímico Isso, isso E aí agora? Meu Deus do céu Encerra logo esse negócio, meu irmão Encerra Meu Deus, ele vai matar o Mímico Meu Deus do céu Meu Deus do céu Acaba Termina Acabou Filho da mãe Eu não acredito que eu matei esse cabra, velho Rapaz, velho É É inacreditável, velho É inacreditável esse jogo Esse jogo não tem dó de mim, não, velho